Olá pessoal, eu sou José Luiz da Silva Corrêa, seja muito bem-vindo aqui no canal. Nesse vídeo vou ensinar como consertar a pistola de cola quente com gatilho quebrado. Confira! Se inscreva no canal. Antes quero agradecer a todos que já estão inscritos no canal, muito obrigado. Mas se você ainda não está inscrito, desça até embaixo do vídeo e clique no botão inscrever-se. E venha fazer parte da nossa comunidade. Ative o sininho de notificações do YouTube para você ficar informado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Valeu! Veja como fazer tudo isso, mas só depois da vinheta! Bom pessoal, aqui eu tenho essa pistola de cola quente da Fox Lux 40 watts, que por sinal é muito boa, mas com um problema gravíssimo. O bracinho que comanda o gatilho para empurrar o bastão para fora é muito frágil e quebra fácil. Principalmente se ela ainda não tiver aquecida o suficiente para derreter a cola e você forçar apertando o gatilho, ela quebra facilmente. E assim você acaba jogando-a fora, comprando outra, que vai quebrar novamente e acumulando prejuízo em cima de prejuízo. Até porque essa pistola não é tão barata. Essa aqui na minha cidade me custou 40 reais, por isso que eu acho que vale a pena consertá-la. Mas não se preocupe, que a partir de agora, com a minha criatividade, eu descobri uma forma de resolver esse problema facilmente de vez. Sem gastar nenhum centavo, fácil de fazer e com certeza vai ficar bem mais resistente do que o original, ok? Então vem comigo! Olha só pessoal, o gatilho trabalha aqui nessa posição e o bracinho sempre quebra por aqui. Para resolver é simples, retire a parte quebrada e junta-as. E com um pedaço de fio rígido, desde um fio só, pode ser bem fino, um milímetro mais ou menos. Descasca a ponta, uns dois dedos. E faça um grampo igual a esse que vou apresentar no vídeo. Para lhe ajudar na fixação do grampo, que é bem difícil de acomodar, com dois pedaços de fita crepe, prenda-os. E com o ferro de solda aquecido, Faça o travamento. Aqui pessoal, a única maneira de colar esse bracinho com eficiência é dessa forma. Não adianta colar com cola que não aguenta. O gatilho força muito e não tem jeito. Só dessa maneira que consegui resolver o bracinho quebrado da minha, ok? Olha só pessoal, como ficou. Aqui eu tenho certeza que não quebra mais. Agora é só montar novamente que a pistola vai voltar a funcionar. Normalmente. E aí 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 Então é isso pessoal, ficou mais essa super dica no canal de como consertar a pistola de cola quente com gatilho quebrado. E aí E aí E aí E aí, gostou desse vídeo? Se gostou mesmo de verdade, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com todos os seus amigos. E para você ficar informado de tudo e continuar assistindo os vídeos daqui do canal, clique em um dos vídeos ao lado nos links da tela final e continue assistindo as melhores vídeos, aulas daqui do nosso canal. Valeu e até lá!